Salve, salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Hora do Profit Especial aqui no canal da Nelógica. Eu já sei que vocês já estão olhando aqui no vídeo, né? Quem está aqui hoje comigo, né? O título também. Então é isso mesmo, galera. Hoje eu estou aqui com a Nara, né? Que é minha colega do time de conteúdos aqui da Nelógica, né? Eu convido a todos sempre para estar na abertura de mercado com a Nara. Hoje eu consegui aquele horário na agenda dela. Ela está aqui com a gente para falar de opções. E, claro, fazer esse bate-papo aberto que a gente faz aqui na Hora do Profit, né? Hoje com o time de conteúdos aqui. Nara, estou muito feliz de te receber aqui, né? É no nosso canal da Nelógica aqui no YouTube. Mas, cara, na Hora do Profit em especial aqui, de ter a tua companhia, a gente falar desse assunto. É claro, bem aberto, bem tranquilo, sem muitas delongas, né? Mas o pessoal já te conhece. Quem não te conhece está aqui pela primeira vez na Hora do Profit. Agora já passa a te conhecer, então te apresenta aí para o pessoal. Oi, gente. Oi, pessoal. Boa tarde. Então, oi, Luiz. Então, é um prazer estar aqui com você. Muito feliz mesmo de estar participando da Hora do Profit para falar desse assunto que eu tanto adoro, né? Que são as opções. Então, o pessoal que está aqui no chat, vamos acompanhar. Vamos fazer ali uma live, uma aula bem prática, tá? Com o módulo de opções, trazer várias estratégias. E, então, para quem não me acompanha, também quero aproveitar para deixar o convite. Estou lá todos os dias fazendo a abertura de mercado às 8h45, aqui no canal da Nelog. Perfeito, então. O recado está dado. Eu sempre dou esse recado. Ah, mas aí, às vezes, a gente ouve uma desculpa, sabe, Nari? Eu não aceito desculpa. Na descrição, pessoal, aqui da nossa live, tem ali o link. Já deixei o link para vocês da abertura de mercado ali. Para vocês verem lá, ativar o lembrete, né? Não pode perder essa oportunidade. Sempre comento, né? Tu fica com o pessoal até a abertura do mercado à vista, né? Aquele momento ali, fazendo uma análise de tudo que tem para acontecer durante o dia. Além disso, quem não conhece o Profit Pro, link na descrição aqui, galera. 15 dias grátis do Profit Pro. Basta se cadastrar ali, fazer um cadastro breve e já pode acompanhar, né? Pode utilizar aí o Profit Pro por 15 dias grátis, beleza? Nari, vou dar um oi aqui no chat, que está aqui o Illuminati. Eu acho que o teu estagiário, Davi Almeida, já está por aqui também. Está dando um oi aqui, o Carlos. Oi, Davi. Quem está mais aqui? Oi, Paulo. Deixa eu ver o Paulo. Daniela, Tiago. Está bastante presente aqui. Isso aí, a galera está chegando. Eu estou com um assíduo aqui da área do Profit, né? Que é o The Good Trader, Nari. Está um mestre aqui, né? Ah, ele está sempre me acompanhando também. Está por lá também? Sim. Então, a gente está em casa hoje aqui, né? O Davi já comentou. Galera, vou fazer uma pergunta inicial aqui. Hoje a gente vai falar de opções, mas eu quero saber aqui quem já ouviu falar ou quem já opera opções. Eu quero aquela resposta, o eu. Eu opero, já operei. Não opero, mas quero operar. Então, vale tudo. Eu quero a resposta aqui no chat. Quem já opera, quem vai operar, quem deseja, quem quer aprender. Porque hoje a gente tem essa oportunidade de estar com a Nara aqui falando de opções. E, claro, ela vai dar mais uns detalhes, né? Que só tem na hora do Profit, como eu comento com você sempre aqui. Nara, o pessoal já está me respondendo aqui, ó. Eu quero. O pessoal dando boa tarde. O opção é perigoso. Ó. O não tem nome falou. Opção é perigoso. Olha. Tudo no mercado é perigoso. É. É, mas, claro. Mas a Nara vai desenvolver. Quem sabe até o fim da nossa live a gente vai ter, ó. Opção vicia, hein? Olha aí. Então, Nara, o pessoal quer operar. Olha, eu quero. Tem alguns desafios aqui para desmistificar, então. Vamos lá. Perfeito. Então, sem mais delongas, Nara, eu já estou aqui com a minha caneta, aqui o meu bloquinho de notas, né? Que eu vou aproveitar a aula de hoje, né? Não é sempre, né? Que a gente está aqui contigo na Hora do Profit. Então, sinta-se à vontade. Eu vou ajustando as telas. Só me dar o ok aqui. Certinho. Então, vamos dar uma contextualizada, então, no que são opções rapidamente, tá? E a gente já parte ali para o módulo de opções. Então, as opções são direitos negociáveis na Bolsa de Valores. Então, nós temos o direito de compra, que são as calls. O direito de venda, que são as puts. Se eles são negociáveis na Bolsa, nós podemos comprar e vender. Como qualquer outro ativo, né? O índice, o mercado à vista. Então, nós podemos comprar e vender uma opção de compra, que é uma call. Podemos comprar e vender uma opção de venda, uma put. E aí, começa a dar uma embolada na cabeça, né? As opções... Com certeza. Com certeza. É. As opções, elas envolvem, então, direitos e obrigações. O titular de uma opção, aquela pessoa que compra tanto uma call como uma put, ele é o titular, a pessoa que compra, ele tem sempre o direito. Direito sobre algo, né? Ele está negociando algo ali no mercado. Então, ele é o titular, ele tem o direito. Já o lançador, a gente fala, às vezes, vendedor, mas vamos chamar de lançador, aquela pessoa que vende uma opção, tanto de call, tanto uma call como uma put, ele tem uma obrigação. Ele tem uma obrigação perante aquilo que ele negociou. E aí, a gente vai entender aqui um pouquinho mais dessas estratégias. As opções, elas também vencem. Então, elas vencem todos os meses, na terceira sexta-feira do mês. É importante a gente saber ali dos vencimentos das opções. Porque se você não fizer nada até o dia do vencimento, se não for exercido, essa opção vai virar pó. Você pode perder todo o seu valor investido. Existem todas essas falas de que opções é muito perigoso e tal. Mas hoje, com conhecimento, a gente já consegue operar opções com muita tranquilidade, tá? Com risco controlado. Então, por isso, é importante conhecer as estratégias. Porque tem várias estratégias com opções. Inclusive, as que têm risco ilimitado, a gente nem toca. A gente nem vai estudar. Vamos estudar é que nós conseguimos controlar o risco. E aí, tira toda essa questão de ser perigoso ou não. É a questão do gerenciamento e do conhecimento mesmo, tá? Então, estou aqui para isso. Pode compartilhar minha tela. Beleza. O pessoal aqui falou que eu quero, eu quero. Então, pessoal, quem já quer saber mais, eu quero que distribui o dedo no like aqui. Sintam-se à vontade. Solta o dedo no like. Teve aqui um, acho que foi o Davi. Ele comentou assim, voadora no like. Então, galera, dedinho no like aqui. Sintam-se à vontade. É o nosso retorno de que vocês estão gostando. Que esse assunto, claro, vai agregar conhecimento. E, Nara, já vou largar aquele spoiler. Tem também, aí a gente tem um conteúdo no canal do YouTube aqui. Ah, com certeza. Isso aí. Já vem falando muito de opções. Então, quem quiser, quem deseja procurar mais, o nome da playlist, Nara, é o manual. Manual das Opções. Manual das Opções, um treinamento aí completo, com as principais estratégias. Desde o básico ao avançado. E a gente já tem oito aulas lá. Então, serão dez aulas no total. Oito aulas já disponíveis. Então, o conteúdo aí, pessoal, tem elogiado bastante. Tem aprendido bastante. Eu estou me dedicando muito a esse projeto. Então, eu acho que vocês vão gostar. Depois me contem o que vocês acharam. Olha aí. A dica está dada. Vou compartilhar a tela aqui agora, Nara. Já está. Já está compartilhada aqui a tela. Então, galera, pode aproveitar lá. Mas agora é a hora de aproveitar aqui, hein? Porque aqui agora é ao vivo. Então, aproveitem para tirar aí todas essas dúvidas aqui. E aprender mais, né, Nara? Isso mesmo. Então, vamos começar. Estou com o Profit na tela. Vou utilizar o ativo Petrobras como exemplo, tá? Então, as opções, elas podem ser opções de várias coisas. A gente tem diversos tipos de opções. Vamos utilizar as opções de ações aqui para os nossos exemplos, que é, inclusive, as mais negociadas, né? O que a gente mais negocia aqui no Brasil. Vou utilizar a Petrobras e aí, como aqui no título do vídeo, né? Da live. As estratégias ali mais utilizadas. Primeiro, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o mercado com viés autista. Então, para quem acredita que o mercado vai subir, temos algumas estratégias através das opções. Deixa eu dar uma ajustada aqui na minha tela. Agora sim. Vamos lá. Começando. Então, pessoal, eu vou acessar já o módulo de opções. E a gente vai alternando aqui com o gráfico. E eu vou explicando o que dá para a gente fazer. Então, menu opções, tá? Estratégias de opções. A gente acessa o módulo de opções. Eu já mostrei ele diversas vezes para vocês. Mas, resumidamente, a gente tem o ativo aqui, né? Petrobras e 4, que é o que eu vou utilizar como exemplo. Posso escolher um outro ativo aqui clicando no mais. Posso excluir aqui o ativo clicando no X. Vou utilizar Petrobras e 4. Do lado direito aqui eu tenho as opções de compra, as calls. Do lado esquerdo eu tenho as opções de vendas, putz, tá? Tenho também todos os vencimentos. Ó, todos os vencimentos. Lembra? Então, as opções vencem. Tenho todos os vencimentos. Ou seja, vou utilizar aqui do próximo vencimento já, 14 dias úteis. E a gente vai começar a montar uma estratégia. Se eu acredito que o ativo, estou utilizando Petri aqui como exemplo. Se eu acredito que Petrobras vai subir. Quem me acompanha bastante lá na abertura de mercado, a gente estudou muito esse movimento aqui de Petri, hein? Então, quem acredita que o ativo vai subir? Quais são as estratégias que a gente pode fazer? Então, posso fazer a mais básica de todas. Compra de call a seco, né? Então, compra de uma opção de compra a seco. O que é isso? Como eu faço isso? Vamos fazer aqui na prática? Aqui, vamos lá. Vamos fazer aqui na prática. Quero me posicionar para cima. Acredito que Petrobras vai mais, vai subir. Posso fazer uma compra a seco de uma call. Ó. Aqui na coluna, então, do lado das calls, na coluna ESC, vou comprar uma opção de compra na linha do dinheiro. Por essa opção de compra, ela está sendo negociada com um prêmio de R$1,05. Se eu clicar aqui em comprar, vamos entender o que eu estou fazendo. Qual é a montagem aqui? Qual é essa estratégia que eu estou fazendo? Então, compra de uma opção de compra, que é uma opção a seco. Estou comprando uma call. Qual é o strike? Então, tem todos os strikes aqui. Tem todos os códigos aqui, desculpe. Tem todos os strikes aqui no meio. Qual é o código? Qual é o strike? Qual é o preço que está sendo negociado? Vamos olhar o gráfico de payoff. Então, eu sempre falo, Luiz, que o gráfico de payoff, ele é essencial para quem opera opções. Então, interpretar o gráfico de payoff é muito importante. Todas as estratégias que a gente monta, tem o gráfico de payoff indicando para a gente qual é a região de lucro, qual é a região de prejuízo, o que é a nossa estratégia, como a nossa estratégia se comporta quando o ativo cai, quando o ativo sobe. Quando eu compro, vamos falar um pouquinho dele aqui. Quando eu compro uma call, uma opção de compra, está me indicando aqui, na horizontal, eu tenho que a cotação do ativo subindo e na vertical, o meu lucro e prejuízo. Então, conforme o ativo se movimenta para cima, eu tenho aqui um ganho nessa estratégia, eu vou tendo lucro. Se o ativo cair, a minha opção, ela vai virar pó. E qual é o risco dessa estratégia? A perda máxima aqui é o valor que eu estou pagando. Estou pagando um prêmio de R$1,05 e é o meu risco máximo, tá? Então, aqui a gente já começa a controlar o risco. Então, a gente já conhece o nosso risco aqui, o risco é de R$1,05 por opção. Se der tudo errado na minha estratégia, isso significa que eu vou perder somente o valor investido, nada mais vai acontecer, tá? Esse aqui é a mais simples de todas. Talvez todo mundo que comece a operar opções, comece por ela, que é uma compra de uma colo a seco. E aí, a gente vai aperfeiçoando, então, a nossa leitura, o nosso conhecimento. Fiz uma compra de uma colo a seco. Quero mostrar para vocês, quando a gente compra, somente o ativo, o que acontece? Então, acompanhem comigo. Essa estratégia aqui é novidade, nunca falei dela aqui no canal, nem nas aulas. Então, quando a gente compra, vou comprar o ativo, Petrobras aqui sendo negociado a R$25,48, vou fazer a compra do ativo a mercado, tá? Então, estou comprando o ativo aqui. Qual é a informação que eu tenho aqui no gráfico de payoff? Ó. Conforme o ativo sobe, eu vou tendo lucro, não é isso? Vou tendo lucro. E se o ativo cair? Eu comprei aqui, nessa linha amarela. Se ele subir, eu tenho lucro. Se ele cair, eu tenho prejuízo. Certo? Então, aqui é uma compra simples da ação. Mas eu não quero utilizar a ação. E por que eu estou falando compra simples da ação? Se eu estou olhando o gráfico e eu identifiquei ali, segundo o meu setup, a minha análise, que o ativo vai subir, eu posso me posicionar na ação, mas posso também me posicionar através de opções. Tendo liquidez, a gente consegue fazer as estruturas, as estratégias, utilizando as opções. O sinal gráfico, o gráfico deu um sinal, é compra no swing trade ou no day trade? Dá para se posicionar com as opções. Então, eu estou mostrando aqui compra da ação. Só para vocês verem aqui como que é o gráfico de payoff. O gráfico de payoff está acontecendo isso aqui. Ativo se movimentando. Agora, vamos lá. Pulo do gato, agora. Opa. O que que dá para fazer aqui para melhorar? Se eu compro uma call, que é o que a gente viu ali no começo. Vou comprar uma call a seco. Mas eu quero melhorar isso daqui. E eu pego e faço uma venda de uma put. Dá uma olhada como é que ficou o meu gráfico de payoff também. Aqui, ficou muito parecido com a compra pura da ação. Ou não ficou? Ficou bem parecido, né? Deixa eu tentar aqui melhorar. Se eu consigo deixar uma linha bem... Olha lá. Se eu não mostro para você quais são os strikes ali embaixo, você acha que eu estou simplesmente comprando a ação. Diretamente a ação. E, na verdade, eu estou fazendo uma compra através de opções. E por que é mais interessante fazer assim? Vamos ver os custos agora? Agora, quando eu compro... Voltando aqui, para o gráfico, para a grade de opções. Quando eu compro uma call, estou pagando por ela R$1,03. Estou comprando uma call aqui na linha do dinheiro. Acredito que o ativo vai subir. Beleza. Então, vou comprar uma call. Quando eu vendo uma put, eu recebo por isso. Então, eu lancei uma put, eu vendi. Então, eu recebi um prêmio. Esse prêmio aqui que eu recebo, eu posso utilizar para comprar essa call. A minha estratégia, estou me posicionando. Da mesma forma como se eu estivesse comprando uma ação no mercado. Estou me posicionando, gastando apenas R$12. Ao invés de gastar... Vamos ver aqui. Um lote de petro hoje ficaria R$2.548. Eu estou me posicionando da mesma forma, com o mesmo risco, gastando R$12. Vou de novo mostrar aqui com as opções, tá? Vou comprar uma call, vou vender uma put. Ó. Vamos pegar um vencimento mais longo? Eu quero melhorar um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui. O gráfico de payoff está retinho também. Do mesmo jeito, como se eu estivesse comprando puramente a ação. Aqui, eu estou gastando R$43. Coloquei um vencimento para frente. Está dando para entender? O pessoal está ficando com dúvida? Deixa eu olhar para vocês aqui, que eu estou só com as telas. Deixa eu olhar a cara do Luiz. Você defendendo da cara do Luiz, eu continuo. Dependendo, eu vou... Eu confesso que, num contexto geral, as opções, elas têm muitas oportunidades. Mas eu também pego o embasamento que elas têm bastante detalhes a se cuidar, Renata. Tem bastante detalhes. No decorrer. Então, a gente precisa saber, eu acho, num contexto geral. Claro, é um valor muito mais acessível, a gente pode dizer assim. Mas existem esses cuidados devido a tu... Vamos supor, tu pode fazer uma negociação antes do término do prazo. Exato. Mas também é possível se tu... Ir para o exercício, né? Ir para o exercício. O que é importante a gente saber aqui com as opções? Quais são os seus direitos? Quais são as suas obrigações? Falando disso um pouco, o que acontece quando a gente... Eu quero me posicionar para a alta de Petro, mas eu não quero comprar o ativo. Eu quero fazer através das opções. E aí, eu fiz uma cola seco somente. Essa cola seco está me custando R$1,00, R$1,04 aqui, por opção. Quando eu vendo uma put, ela cai para R$0,23. Por quê? Eu recebi um prêmio aqui. Qual é a minha obrigação se tudo der errado? Aqui a gente... Aí agora a gente vai falar de obrigação. Porque é necessário entender quais são as obrigações ali quando você faz venda. A venda sempre envolve obrigações. Então, eu vendi uma put. Se o ativo cair, né? Abaixo ali da região que eu comprei a call, eu sou obrigada a comprar a ação. Então, nesse strike onde eu estou vendida em 25... Onde eu vendi a put, né? Em 25 e 26. Quando eu vendo uma put, eu sou obrigada a comprar o ativo. Caso ele caia. Agora eu te pergunto. É a mesma coisa se eu tivesse comprado a ação. Se eu tivesse comprado a ação e ela caísse, eu não ia estar tendo prejuízo também? Na ação, no ativo. Eu poderia usar um stop na operação para poder sair. Ah, deu errado. Inclusive, é o recomendado, né? Está num trade, tem que ter stop. Vou entrar num trade ali e deu errado. Não foi para cima, caiu. Posso utilizar um stop para sair ali no prejuízo. Então, porque eu errei na leitura. Nas opções é a mesma coisa. Posso utilizar o gráfico como apoio. Deu sinal de entrada? Faço a operação ali. Opa, deu errado. Eu errei na leitura. O mercado se comportou de outra forma. Stopa a operação. Está vendido numa put aqui embaixo, correndo risco de comprar o ativo. Caso ele caia, stopa. Recompra o ativo. Você vai estar zerando ali a sua obrigação. Não tem mais obrigação nenhuma. Então, essa daqui é uma compra sintética. Na compra sintética, ela simula. A gente viu pelo gráfico de pay off. Ela simula exatamente a compra da ação. Envolvendo muito menos dinheiro. O que a gente precisa ter na compra sintética é importante. Precisa ter margem de garantia na corretora. Porque nós estamos fazendo venda. Venda de put, a corretora lá, a B3, ela chama margem de garantia. É só isso que a gente precisa ter, tá? E aí, vamos continuar então? Vamos. O pessoal aqui, o Reginaldo deu uma... Foi bem sucinto. As explicações sobre opções é sempre complicada. Você está fazendo simples e objetivo. Então, pega esse feedback aqui do nosso... Nara, eu até vou passar mais uma dica aqui. Que eu vi que tu está utilizando o módulo de opções aqui para a galera. E galera, está se encerrando essa super condição do módulo de opções aqui da Nelógica. Você já viram, semana passada teve a Mega Week. E os cupons estão se encerrando e amanhã é o último dia. Tá certo? Então, é o seguinte. Eu vou botar o link para vocês no chat ou até aqui na descrição. E aí, depois vocês vão ver como vocês podem... Como é que eu posso dizer assim? Adquirir o módulo de opção com 50% de desconto na adesão. Lembrando, é no primeiro mês. Mas, claro. Como eu já falei dos outros indicadores também, Nara. Utiliza o primeiro mês. Vê que realmente faz sentido. Gostou? Daqui a pouco, o próprio módulo consegue gerar um benefício, um valor aí. Em prol de tu pagar os próximos meses. Lembrando que sete dias, né, tu pode testar gratuitamente. Até porque sete dias, por lei, né, tu tem esse direito de testar um produto. Beleza? Então, daqui a pouco eu vou deixar o link e vou mostrar para vocês como pode fazer para resgatar e receber esse cupom de 50%. Mas tem que ficar aqui junto com a gente na live. Aqui, depois eu mostro para o pessoal, Nara. Beleza. Então, vamos seguir. Falei da compra de cola seco, falei da compra sintética e comparei com o ativo. A gente entendeu ali que é a mesma operação, mesma coisa. Vamos falar agora de uma outra aqui. Continuando. Estou com a estratégia armada aqui já, ó. Estou com a compra sintética aqui. Quero melhorar ainda mais. Consigo melhorar ainda mais? O que eu posso fazer, então? Estou gastando aqui, ó, 23 centavos para me posicionar nessa compra de Petro. Agora, para ficar melhor isso, então, Luiz, vamos supor que lá no gráfico eu vi que tem uma entrada, um pivôzinho de alta ali, uma coisa bonita, que está acionando uma entrada. Só que eu estou vendo que tem uma resistência também lá em cima, que eu acho que seria o meu alvo de um trade, né? Seria ter uma projeção, alguma coisa ali, ali seria um alvo. Nesse alvo, eu posso vender uma opção fazendo uma trava de alta. E ali, então, eu já tenho aqui, ó. Vou continuar com a venda da PUT. Comprei aqui essa opção de compra. E lá em cima, eu estou observando uma resistência, então eu vou fazer uma venda. Quero uma distância de um real ali de range para eu ter de lucro, tá? Então, eu estou comprando em R$25,50 e eu quero o meu alvo é de um real dessa operação. Então, em R$26,50 eu vou vender aqui uma call. O que eu fiz aqui? Uma estratégia conhecida como Seagull, que também é uma estratégia utilizada para um mercado em alta. E agora, melhorou ainda mais, né? Porque eu estou recebendo para montar essa operação. Estou recebendo R$0,34 para montar essa operação. É isso. Então, a gente consegue se posicionar, combinando aqui as opções. E aí, eu estou recebendo para montar e ficar posicionada se o ativo subir. Se eu compro a ação... Agora, vamos refletir um pouquinho. Se eu compro a ação, olha o tanto que eu teria que desembolsar para pegar esse alvo de R$1. Se fosse R$1,00 esse meu lucro, esse meu alvo. Com as opções, então, eu estou recebendo R$0,34. Qual é o risco dessa estratégia? É o mercado cair, o ativo cair, abaixo dessa put aqui onde eu vendi, nos R$25,26. E aqui eu tenho a obrigação, obrigação de comprar. Então, aqui, se o ativo cair, eu sou obrigada, independente do preço que ele esteja, lá no vencimento. Isso não quer dizer que se ele cair amanhã, eu vou ser obrigada a comprar amanhã. Não, lá no vencimento. E aí, então, pessoal, estou posicionada nesse trade aqui, recebendo R$0,34. Vamos ver o que dá para fazer? Vamos ver se dá para melhorar? Porque, tudo bem, estou recebendo, mas quero continuar ali com o mesmo risco de R$100. de R$100 na venda da put aqui. Se eu aumentar, ao invés de R$100,00, eu colocar R$200,00. E ao invés de eu vender R$100,00, eu também colocar R$200,00. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá o que eu fiz. Eu aumentei aqui embaixo a quantidade. O meu risco, é o que eu falo assim, sempre vamos olhar o risco primeiro. O risco continua o mesmo. Estou com 100 quantidades aqui, ainda, e eu estou com o mesmo risco desde a primeira estratégia ali que a gente falou. O risco é, se cair, sou obrigada a comprar 100 quantidades de petro nesse strike onde eu estou vendendo a put. Só que agora, eu não estava recebendo ali R$0,34? Eu peguei aqueles R$0,34 e eu estou comprando mais opções de compra e vendendo mais opções de compra lá em cima. Essa trava, que isso aqui é uma trava de alta que eu fiz, né? Agora, eu estou gastando R$0,07 aqui por opção. Por que eu fiz isso? Porque agora, essa distância entre os strikes é R$1,00. Continua sendo R$1,00 a distância, o meu alvo. Só que eu estou posicionada em R$200,00, não mais em R$100,00. Então, agora, eu não tenho mais um alvo de... Eu tenho R$1,00 vezes a quantidade, né? Então, eu estou posicionada em R$200,00. Enquanto que, se eu comprasse o ativo, o meu alvo, o meu lucro, seria ainda de R$1,00? Com as opções, eu melhorei um pouquinho aqui. Ao invés de eu operar no crédito, eu peguei e comprei mais opção com esse dinheiro. Estou posicionada agora para pegar R$2,00, não mais R$1,00. E correndo o mesmo risco. O mesmo risco da compra pura do ativo. Então, essa ideia aqui, eu só aumentei as quantidades, tá? Estou posicionada duas vezes. Vou lucrar mais, assim, do que se eu comprar seu ativo. Vou desembolsar só R$7,00. Beleza? Então, é... É uma ótima opção, hein, Nara? Eu gostaria desses valores. Os valores são mais atrativos. A gente precisa estudar bastante as opções. A gente consegue fazer muitas coisas. Eu gosto muito das opções por conta dessa versatilidade, né? Então, estou falando de um mercado em alta aqui. Mas, daqui a pouco, eu viro para um mercado em baixa. Viro para uma proteção de carteira. Dá para fazer muita coisa com as opções. E aí, para finalizar, então, ó... Finalizar a parte autista, né? Não quero... Nara, não quero correr esse risco de ter que comprar o ativo aqui. Então, eu vou tirar. Não quer correr o risco? Tudo bem. Cada um sabe ali o que pode fazer, né? Do seu gerenciamento. A gente tira aqui. E aí, eu vou ficar só com a trava de alta e também com o sem aqui. Deixa eu voltar para a sem. Ó, estou só com a trava de alta posicionada na alta do ativo ainda. Estou comprando uma call nos R$25,51. Estou vendendo outra call. Estou gastando R$0,43 aqui por opção, né? Um lote de senda, R$43,00. Para ficar posicionada num trade para cima. Acreditando no movimento autista. E se tudo der errado? Se o ativo cair ao invés de subir? Aqui, no caso, não tenho mais o risco de comprar. O risco máximo dessa trava de alta é perder o valor investido. Olha aqui. A própria boleta está falando para a gente. Qual é a perda máxima? R$43,00, que é exatamente o valor investido. Se tudo der errado, está perdendo aqui. Então, quando a gente faz trava, quando eu compro a seco, ó. Eu tenho um custo, né? Estou tendo... Eu tenho um custo aqui de uma compra. Deixa eu... Quando eu compro a seco, está me custando R$0,99. Quando eu travo lá em cima, o custo cai de R$0,99. Caiu ali para R$0,65 nesse exemplo aqui que eu estou dando, tá? Acredito... Agora, para finalizar. Eu vi que o Davi me pediu aqui uma trava de crédito. Posso fazer uma trava, então, pagando, que é essa que a gente fez agora. Uma trava de alta com o qual, quando eu pago para montar a estratégia, o risco máximo é perder o valor investido. Posso fazer também uma trava de alta com put. E a trava de alta com put, eu faço assim, ó. Espera aí. Vou pegar aqui uma opção de compra. De call, ainda estou falando. E R$1,00 depois, eu vendo uma outra call. Vamos só dar uma olhada no gráfico de payoff. Então, guardem essa imagem do gráfico de payoff. A região aqui de lucro, região de prejuízo. Eu vejo aqui que ele pode continuar subindo, que o meu lucro está limitado. Eu travei essa operação. Não importa se ele subir mais ali acima da minha call vendida, o meu lucro máximo é aqui. E não importa se ele cair abaixo aqui da minha call comprada, eu estou travada nessa operação. Então, essa aqui é uma trava de débito. Estou pagando. Agora, vamos fazer uma com put. A trava com put de alta com put. Acredito também que o ativo... Estou falando ainda do ativo para cima. Posso utilizar as puts, que são as opções de venda? Posso, e aí dá um nó danado, né? Mas não são opções de venda? Como é que você se posiciona para cima? São as travas de crédito. Tem uma aula disso aqui no Manual das Opções, somente sobre trava, tá? Então, já fica o convite aí para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Vou fazer uma venda de put. Então, a negociação do ativo está aqui. R$25,41. Olha lá. Acredito que ele vai subir. Vou vender uma put. Vou comprar uma put. Olha lá, Luiz. Estou recebendo agora. Estou recebendo R$0,41 por opção. Então, para um lote de R$100,00, eu recebo R$41,00. Para fazer uma operação visando a alta do ativo, estou recebendo. Qual é o meu risco aqui? Vamos olhar para o risco também. O que eu preciso é que o ativo suba, que ele fica acima dos R$25,38 aqui. Eu quero ele para cima. Essa trava, ela vai ficar embaixo. O ativo está aqui, a trava está aqui. Eu quero que o ativo suba. Se ele cair, se ele cair lá no vencimento, você vai perder esse valor que você recebeu, né? Mais a diferença aqui desses strikes. Então, aqui tem uma distância aqui de R$1,25. Seria, na verdade, é essa distância, R$1,25 menos, não mais, falei errado, menos o valor que você já recebeu. Então, seria o seu prejuízo. A boleta própria já te dá, já te informa qual é o seu ganho máximo, qual é a sua perda máxima. Isso aqui é uma trava de crédito, tá? Também visando o mercado, o ativo para cima. Olhando para o gráfico de payoff, olha lá, que eu pedi para vocês gravarem a imagem. É igual, né? É praticamente igual. Então, é que eu mexi ali nos strikes, mas é praticamente igual, porque é uma estrutura que se beneficia com o ativo para cima, tá? Então, tem muita coisa que dá para fazer. Passei aqui algumas estruturas, começando desde a mais básica, que é uma compra de call, eu sei que é bastante informação, mas aí depois a gente foi evoluindo, fizemos uma compra sintética, fizemos uma sigo, trava de alta com call, trava de alta com put. Vamos trocar o viés do mercado? Mercado baixista, ativo baixista? Deixa só eu tomar água. Vamos? Vai lá, eu acho que sim, vamos ver o que o pessoal quer. O pessoal pode dizer sim, não, sim, eu quero resposta no chat aqui. Enquanto isso, como eu comentei, eu já fixei o link para vocês aqui no topo do chat, ali da LP da Nelógica da Semana, da Game Week, onde o módulo de opções está com 50% de desconto, pessoal, 50%. Então, é o momento de aproveitar. Teve aqui alguém no chat que falou que ama o módulo de opções, agora eu não lembro o nome da pessoa, mas alguém, a Patrícia, a Patrícia Navarra, falou assim, ó, é o módulo de opções do Profit. Então, 50% de desconto no módulo para quem adquire, né, na primeira contratação, né, desse, na adesão, eu posso dizer assim, né, vocês já ganham esses 50%. Como? Deixa eu deixar aqui, vou botar aqui no, compartilhar minha tela rapidinho, Nara, pode deixar tudo aqui. Aqui, ó, pessoal, esse link que está aqui no chat vai redirecionar vocês para esta tela aqui, ó, da semana, né, da Game Week, que é a Mega Week da Nelógica, que encerra amanhã, hein. Então, está esgotando o tempo. Como vocês vão fazer para adquirir um módulo de opções com desconto? Vem aqui, ó, módulo de opções, bota o nome, opa, nome, e-mail, e vem aqui, ó, módulo de opções. Tem os indicadores, outros indicadores que você ter, curiosidade, todos com 50%. E aí tem que responder a pergunta, né, Nara? Assim como tudo ali, 5 mais 2, eu vou deixar para você responder. Então, vem aqui, ó, quero 50% de desconto. Logo na sequência, né, vai dar uns minutinhos, você vai receber o e-mail com o voucher de desconto para esse desconto de 50% na adesão. Então, galera, está aqui, é 50% de desconto. A Nara está mostrando aqui para vocês, na prática, como utilizar o módulo. E fica muito mais, fica muito prático, né, Nara, de utilizar, de ver essas, de criar essas estratégias também, né. E, claro, a Nara ainda vai continuar mostrando ali. Mas, dessa forma, galera, esse é o site, está o link aqui no chat, e vocês veem, ó, nome, e-mail, seleciona, responde a pergunta, quero 50% de desconto. Então, aproveitem. Nara, vou voltar para a tua tela, tá? Tá bom, vamos lá. Aproveitem essa oportunidade. Vamos lá, Nara. Qualquer coisa, aí você vai me interrompendo, tá? Se tiver pergunta, se eu estiver estourando o tempo aqui, porque eu me empolgo com as opções, e aí, quando eu vejo, já estou a hora se falando dos assuntos. Vamos agora dar uma olhada? Vou continuar com o Petro também, tá? Vamos supor que eu olhei aqui para o Petro, e agora eu vou, acredito que o Petro vai cair. Um exemplo, tá, pessoal? Estou só utilizando o ativo aqui, como exemplo para as nossas estratégias. Então, vou acessando aqui, acredito que ele vai cair, vou acessar aqui de novo, o módulo de opções. Qual é a operação mais simples, então, de quando eu acredito na queda do ativo? Seja para proteção de um ativo que eu tenho em carteira, então, eu tenho o Petro em carteira, estou com um ótimo lucro, quero proteger essa operação. Se o mercado cair, eu não quero ficar posicionado. E também quero especular na queda. Acredito que vai cair, não tenho o ativo, quero só aproveitar a queda aí para lucrar. Eu consigo fazer, então, a mais simples de todas, compra de put a seco. Então, a gente falou de compra de colpa, o mercado para cima, e agora eu vou falar de compra de put, o mercado para baixo. Então, compra de put, eu estou comprando um direito de vender. Então, se o preço ficar, estou comprando, então, eu decido ali num strike, em uma região, aqui eu tenho um direito de vender. Compro, estou pagando por isso. Se o ativo cair, desabar, não importa o preço que esteja, cair um pouquinho ou cair muito, você tem o direito de vender naquele preço. Então, Nara, mas eu não tenho um ativo. Não tem problema, você pode negociar esse direito. Lembra que a gente falou? Então, eu estou comprando uma put, se o ativo realmente cair, essa put, ela vai se valorizar um monte, depois você pode recomprar, então, e ter um lucro ali nessa diferença, entre o preço que você pagou e o preço que você vendu. Acredito que Petri vai cair, então, quero proteger a minha operação. Na verdade, eu quero me posicionar num trade. Vamos pensar aqui com um viés mais para trader mesmo. Vou fazer uma compra de put. Do lado aqui direito, eu tenho as opções de venda, que são as puts. Posso fazer uma compra seco de put. escolher o vencimento. Estou escolhendo o vencimento aí, daqui a 14 dias. Muita gente, Luiz, faz operações com opções longas. Então, eu consigo fazer... Eu consigo escolher aqui uma put, por exemplo. É claro que precisa verificar a liquidez, mas eu posso escolher para daqui a um ano. Já me proteger agora para daqui a um ano, sabe? Tem muita coisa que dá para ser feito. Deixa eu pegar aqui a próxima, o próximo vencimento, que é da 14 dias úteis. Estou comprando uma put. Vamos dar uma olhada? Por essa compra aqui, eu tenho 80 centavos. Custa 80 centavos. O gráfico de payoff, o que está me dizendo? Agora é o contrário, né? Agora, o meu lucro é na região de queda. Então, conforme o ativo cai, eu tenho lucro nessa operação. Se ele sobe, eu vou ter prejuízo. E qual é o prejuízo máximo? É perder o valor investido. É a perda máxima aqui dessa estratégia. É a mais simples. Compra seco de opção. E aí, dá para melhorar isso, então? Dá para melhorar. Se eu tenho um custo aqui de 80 centavos, Se eu fizer uma trava de baixa com uma put, então, se eu comprei aqui uma put, eu vou... Ah, eu acho que vai cair ali uns dois reais. Meu alvo para essa queda é um real. Lá embaixo, no seu alvo, você pode, então, vender uma put. Então, você compra e vende e faz uma trava de baixa. Deixa eu fazer aqui. Então, estou comprando uma put pertinho do dinheiro. E aí, eu vou vender uma. Dois reais de diferença aqui, mais ou menos. Ó. Já reduzi bastante o meu custo. Fiz uma trava de baixa com put. Uma trava de baixa com as opções de venda. Então, eu tenho aqui. Qual é a minha perda máxima? É o valor investido. Quanto eu estou investindo? 57 centavos. Se eu não tivesse vendido aqui, tivesse só comprado, eu ia pagar nessa estratégia 89 centavos. Como eu estou vendendo, se eu vendo, eu também recebo. E aí, então, esse meu custo diminui. Quando eu faço a trava, a ideia é diminuir o custo. Eu também limito o meu lucro, né? Porque aqui, ele pode cair abaixo disso e o meu lucro, ele vai ficar travado nessa região. Esse é o meu lucro máximo, diferente da compra seca. Então, você não consegue ter tudo de todos os jeitos. Você põe em um, tira de outro. Mas aqui, eu tenho uma diminuição de custo e o meu lucro está travadinho. É, 57 centavos. Então, vamos dar uma olhada no gráfico de payoff? Então, o gráfico de payoff, olha lá. Região agora. Estou olhando para a queda do ativo. A região de azul é a minha região de lucro. Então, conforme o ativo cai, olha a cotação dele aqui embaixo. Conforme ele cai, eu vou tendo lucro nessa estratégia limitada aonde eu vendi essa put. Pode continuar a cair, mas eu vou ter aqui o meu lucro máximo nessa região. Conforme ele sobe, eu tenho prejuízo limitado também nessa região aqui da compra da put. Então, é uma trava. Estou limitando o meu lucro e o meu risco também é limitado porque eu estou pagando. Quando eu pago, o meu risco é perder o valor que eu investi. Então, falei de uma compra de put e estou falando de uma trava de baixa com put. Posso também fazer uma trava de baixa com call? Essa trava que eu acabei de fazer é uma trava no débito. Estamos pagando para fazer a estratégia. Posso fazer. Então, gravem bem essa imagem aqui. E agora a gente vai fazer uma trava de baixa com a call. Essa é com a put, mas e com a call? Então, acredito que o ativo vai cair. Como é que eu faço uma trava de baixa com call? Bom, acredito que ele vai cair. Eu vou vender uma call. Por essa venda, eu recebo um prêmio. E também eu vou comprar uma outra call. Vou fazer um range aqui, uma distância de R$2,00 também, aproximadamente. Vamos ver o que vai acontecer. Olhando... Opa! Deixa eu só limpar, que eu não tinha limpado aqui. Vendi uma call. E aí eu vou comprar uma call. R$25,51. Vou comprar ali no R$27,51. Olha o que eu fiz. Então, também acredito que o ativo vai cair. Estou fazendo... A própria plataforma me diz que eu estou fazendo uma trava de baixa com condições de compra. Então, acredito ainda na queda do ativo. Diferente agora que eu estou recebendo para montar essa estratégia. Estou recebendo R$0,65 por opção. Um lote de R$100. Estou recebendo R$65,00 para montar essa estrutura, essa estratégia. Onde eu acredito que o ativo vai cair também. E aí, qual é o meu risco? Olhando para o risco. O risco, então, é a diferença desses strikes. Se ele subir, você vai ter... Você vai ter vendido aqui e comprado aqui. E o risco é a diferença desses strikes. Mas, quando a gente fala de crédito, eu concordo com vocês. A gente começa... É muita coisa, né? Quando a gente vai para as estratégias de crédito, a gente começa a ficar um pouco confuso ali. Mas, quando fazer uma de crédito, quando fazer uma de débito, isso envolve também muita questão de volatilidade. Então, quando a gente vende uma opção, quando a gente recebe um prêmio, faz uma venda coberta. Então, de repente, você tem ação em carteira e fica fazendo venda coberta para remunerar a sua carteira de investimento. Essa venda é ideal fazer em momento quando a gente tem a volatilidade alta. Um bom cenário para a venda de opções. A trava de crédito é a mesma coisa. A gente pode ter esse olhar para momentos onde a volatilidade esteja alta, tá? Para fazer venda, porque aí os prêmios são mais interessantes. Perfeito. Nada, teve até um contato aqui, que foi o Gustavo. Ele comentou ali que teve algumas alterações no módulo. Gustavo, vou pedir para ti o seguinte. Acesse o menu ajuda da nossa plataforma e vai ali no atendimento via chat, né? Para ver se realmente ocorreu a atualização, se é só para ti que está aparecendo esse detalhe. E se tu deseja que volte como era antes, passa para a gente esse feedback. Vai de novo no menu ajuda e tem ali a questão do portal de sugestões. Então, aproveita o portal, coloca ali, escreve. Se já tem alguém que já relatou, tu pode votar também. E o pessoal, com certeza, vai levar em consideração para esse ajuste que tu comentou, tá? Então, as duas opções que eu te ofereço. Vai ali no menu ajuda, vai no atendimento via chat, ou então no portal de sugestões. É a melhor maneira de a gente tentar melhorar, né? Ou deixar da forma como tu está comentando aqui no chat para a gente. O Budog já disse que está virando fã de ações por tua causa, Nari. Então, né? Já dá para a gente ficar muito feliz, né? Conseguimos aí mais um Budog de assíduo aqui. É, a gente não precisa... Tem muita coisa no mercado, né? A gente não precisa só estudar. É claro, assim, quanto mais a gente se especializa num assunto, melhor. Não dá para a gente querer também fazer de tudo. Mas eu acho que podemos ter o conhecimento ali de várias classes de ativos, né? De várias coisas e identificar, então, qual que é melhor para a gente. Qual que a gente tem emocional para aguentar mais e tal. Eu sempre falo assim, eu tive muito mais resultado, sabe onde é que foi? No mercado à vista. Tive muito mais, inclusive no day trade, mas no mercado à vista, entendeu? Já operei bastante contrato futuro, índice, dólar e tal. Mas o resultado para mim foi no mercado à vista. E não é porque eu acho que... Porque deu mais certo com o meu perfil, né? De investidor ali. As opções também me trazem um resultado muito legal. Mas eu acho que é isso. A gente tem vários caminhos ali. Não precisa ser só mini contato. Não precisa ser só... Então, tem muita coisa para estudar no mercado. Muitas opções. Muitas. Tem muitas opções, né, Nara? No mercado. Mas, Nara, tem um detalhe, assim, que eu vou dizer assim, não é bem uma dúvida. Mas eu acho muito relevante nas opções. Até teve uma parte agora, durante a live que tu comentou, que é a liquidez, né? Porque a gente precisa estar... Não é que a gente precisa. O bom é estar em opções que tenham, né? De ações que, respectivamente, tenham bastante liquidez. Esse conceito de liquidez, a gente procura pelas ações mais... Com maior volume de negociação da Bolsa? Ou tem alguma... Ou tem alguma dica nessa questão de liquidez dos ativos, assim? Porque eu sempre me preocupo muito com isso. Eu acabo pensando em opção. Mas, tipo, qual opção? Pô, os mais conhecidos a gente vai ter a Petro. Vai ter, né? Talvez a Vale. Eu nunca parei muito para olhar. Mas seria, digamos assim, como tu faz essa questão, assim, dizer, pô, esse ativo aqui tem liquidez? Ou tu já tem alguns ativos que tu acha interessante para a opção? É, porque, assim, realmente, a liquidez, ela vem melhorando, né? A cada dia. Mas a gente ainda tem muito a conquistar aqui no Brasil. Mas melhorou muito. Hoje a gente já tem bastante liquidez em Petro, em Vale. Os bancos também são bastante líquidos. Eu já tenho de cabeça o que tem liquidez e o que não tem, né? Então, se você me falar, por exemplo, de uma construtora, um negócio assim, eu já sei. Opa, vamos dar uma olhada lá para ver se tem liquidez. Onde é que a gente pode ver se tem liquidez ou não? O próprio book de ofertas, né? E aí a gente consegue digitar. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Quando a gente clica aqui no mais, a gente pode escolher o ativo. Então, eu vou pegar um ativo aí, por exemplo, que eu acredito que não tenha muita liquidez. Exetec. É uma construtora aqui. Vamos ver se tem. Olha lá como que é isso. Aqui, estou olhando em volume e negócios. Está vendo tudo zerado, os negócios aqui, nessa coluna negócios? Tudo zerado, não teve negociação. Não tem liquidez nenhuma. Então, não teve negociação. Então, eu já estou vendo aqui. Ah, quero olhar com mais detalhe agora o código aqui do ativo? Posso olhar também ali pelo livro de ofertas, onde a gente vê o book, né? Dos ativos. Posso digitar aqui qual é a opção que eu quero olhar e aí eu vou ver, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar o código aqui completo. Vou colocar aqui algum. Eu sempre gosto de olhar o book. Vou pegar aqui. EZTC L155. Vamos ver se teve alguma coisa. Olha o book disso aqui, ó. Tá bem. Então, tem aqui uma... Mas a gente vê o BS. Isso aqui é robozinho, né? O BS e tal. Ele compra e vende para ele mesmo. É um robozinho aqui. Vai ser difícil de conseguir. Então, quando for operar, esses ativos maiores, né? Os mais líquidos ali que a gente já sabe das ações mesmo. Olhando pelo volume, a gente pode observar o volume dos ativos, do ativo-objeto, das ações. E aí, dá essa conferida aqui digitando do jeito que eu fiz, clicando. E olha na linha, na coluna de negócios. Ó, na coluna de negócios. Vamos olhar de Petro. Olha como que é diferente. Deixa eu carregar aqui. Olha aqui na coluna, na parte, em Petro, aqui na coluna de negócios. Tá vendo? Como a gente tem negociação, como é que a gente tem volume. Ó, na coluna volume. Então, aqui a gente tem, consegue trabalhar, né? Mas tem melhorado bastante. A gente já tem liquidez no varejo, que antes não tinha. Então, Magazine Luiza, ali já começa a aparecer liquidez. Tem bastante. Já melhorou bem. Tem muito para melhorar ainda. Mas agora, assim, com a divulgação, né? De conteúdo, essas informações sendo passadas. Porque é um mercado que antes não tinha muito essa divulgação, esse conhecimento. E aí, acabava que os investidores, os traders, os investidores não operavam muito e não davam liquidez. Agora, com o conhecimento sendo mais difundido, né? A gente tem mais gente operando, mais liquidez entrando, mais volume. Isso fica bom para todo mundo, né? Claro, com certeza. Bom, essa era uma das questões que eu sempre carrego, sabe? Dessa questão de liquidez. Porque automaticamente, diretamente com gráfico, alguma coisa, às vezes a gente já sente, né? No próprio olhar ali. Mas as opções, nem sempre a gente faz uma análise, né? Como é no mercado de ações e tal. E também tem uma dica, né? É importante, assim. Opções, a gente não olha o gráfico da opção. Se eu digitar o código aqui, dessa opção, Petri L339. Vamos dar uma olhada? Se eu digitar aqui, Petri L339. Olha o que eu vou ver. Sim. Vai me aparecer o gráfico dessa opção. Vai me aparecer. Mas a gente não faz análise por aqui. A gente não opera por aqui. A gente olha o gráfico do ativo-objeto, né? Eu quero entender a movimentação do ativo. E aí, sim, vou lá fazer as minhas estratégias com as opções. Mas nada, é só uma dica. Nada de ficar operando opções pelo gráfico, tá? Ah, perfeito. É uma... É normal. É que são detalhes, né? São detalhes que, com certeza, pode fazer toda essa diferença, né, Nara? E o módulo de opções, eu vi aqui que é quase... Ele se torna um carro-chefe, né? A gente pode dizer assim, para desenvolver, né? Para fazer todo esse... Essas... Eu falo sempre, essas opções de opções, né? Ou seja, esse estudo, esse todo desenrolar, né? Sim, exato. E aí, eu vou mostrar uma coisinha aqui que a gente também, daqui a pouquinho, vai caminhando para o fim. Quero mostrar um pouquinho aqui do módulo para o pessoal conhecer mais, né? Então, a gente montou algumas estratégias aqui juntos. Vamos ver se eu consigo executar aqui alguma. Vou fazer uma compra seco. Ó, clicando aqui em enviar a ordem. Eu já tinha deixado... Está no simulador, tá? Deixei já ali a minha conta configurada. Vamos ver se eu consigo enviar. Então, aqui já enviei uma ordem. Já executou essa ordem. Quero mostrar para o pessoal como é que acompanha essa ordem. Então, aqui embaixo, na aba acompanhamento, eu tenho aqui, ó, a informação da minha posição. Toda a minha posição, ela está aqui. Então, aqui eu tenho outras coisas que eu fiz, né? Compra de condor, por exemplo. Compra de ação sintética. Essa col que eu acabei de comprar seco. Todas as minhas... E é bacana, porque nessa aba acompanhamento, vem tudo separadinho. Então, se eu montei uma trava de alta, vai estar o conjuntinho da trava ali direitinho. Se eu montei uma de baixa, vem tudo separadinho. Isso facilita muito. Quando a gente faz ali de outra forma, né? Via book, via HB, quer dizer, faz de outra forma. Primeiro que o Home Broker, ele não é feito para operar opções, né? A gente consegue fazer alguma coisa ali, mas eu nunca recomendo fazer pelo Home Broker. E aí, a gente fica com aquelas opções tudo bagunçadas. Bagunçado, você não consegue saber depois o que faz par com quem. Então, aqui tem tudo separadinho. Aqui embaixo, em lista de ordens, a gente tem todas as ordens enviadas, executadas, rejeitadas. Tudo vai estar aqui. Todas as suas ordens estarão aqui. Facilita muito. Quero encerrar a operação. Então, ensinei como é que monta. A gente enviou. E agora, para encerrar? Deixa eu passar para vocês também. Então, fiz uma compra de uma ação sintética. Aquela compra sintética que nós marcamos, né? Fizemos ali. A segunda estratégia. Botão direito do mouse. Consigo, então, zerar ou reverter no alvo. Vai aparecer essa boleta aqui para mim já trocada. Então, o que eu comprei está vendendo. O que eu vendi está comprando. E aí, eu consigo ajustar o meu custo-alvo aqui, que é o seu alvo de saída. Tanto no gain como no loss, né? Ah, deu errado. Vou estopar a operação aqui. Você pode estopar a sua operação. Colocando o seu custo-alvo, tanto de gain como de loss. Aqui, você vai zerar as duas pontas. Você também pode botar o direito do mouse. Desagrupar. Isso aqui é muito bacana, porque eu tenho ali uma estrutura. Eu montei uma estrutura composta de duas pernas. Se eu clicar em desagrupar, eu vou estar separando essas perninhas. E aí, eu não vou mais zerar essa estrutura junta. Eu consigo negociar de forma separada. Ah, por algum motivo, mudei a minha estratégia no meio do caminho. Estava ali com uma trava de alta, mas eu quero me desfazer daquela parte lá de cima que está limitando o meu lucro. Então, desagrupa. E aí, você vai negociar de forma separada cada perna aqui. Botão direito do mouse. E agora sim, você vai, de forma individual, zerar ou reverter no alvo. Clicando aqui, colocando aqui o seu custo-alvo. Ou também, botão direito do mouse. Você pode zerar ou reverter a mercado aqui. O ativo está em leilão, então, não deixou a minha ordem ser executada a mercado, porque está no leilão. Mas aqui, então, eu consigo fazer esse acompanhamento, tá? Quero mostrar só mais uma coisinha para a gente finalizar. Aqui em opções, vou fechar aqui o meu módulo de opções. Aqui em opções, todos esses menus aqui, tá? Faz parte, então, de opções, do módulo de opções. Eu tenho aqui a biblioteca de opções. Então, aqui dentro, ó. A gente tem mais de 45 estratégias aqui, cadastradas, que a gente pode utilizar para verificar se o nosso viés está certo, se a nossa leitura está certa. Ou, principalmente, ali para o iniciante. Ah, eu não sei. Tá, eu... A gente tem separado aqui os viés. Então, para o mercado em alta, quais são os tipos de estratégias que eu tenho? Para o mercado que eu acredito que vai cair, quais são os tipos? Para o mercado neutro, onde eu acho que não vai se movimentar para lugar nenhum. Para um mercado onde eu acho que vai entrar volatilidade. Então, aqui eu tenho várias estratégias cadastradas. Para cada uma delas, para cada viés dele, para cada estratégia dessa, eu tenho toda uma explicação. É uma biblioteca mesmo. Então, ó, uma caller. Eu tenho toda a explicação aqui da estratégia. Qual é a perda máxima? Qual é o lucro máximo? O que acontece tendo volatilidade ou não? O que acontece ali? Como o tempo age nessa estratégia? Então, e um exemplo da estratégia aqui embaixo. Então, aqui, gente, é muito bacana, tá? Biblioteca de opções fica aí como dica final ali da nossa... Quase que final, né? Da nossa transmissão. Porque ela ajuda muito a gente a entender qual é o viés da estratégia. Ou até mesmo procurar, né? Eu acho que o ativo vai cair. Quais são as opções que eu tenho? Então, mercado em baixa. Tenho várias aqui estratégias que eu posso estudar. Certo? Beleza, tudo certo. Foi uma mega aula. Já vi com a Adriana que falou que profit é vida para o investidor. Vou concordar com a Adriana aqui. Falou a frase, né? Perfeita para o momento. Nara, eu sei que tu tem um compromisso. Então, também não quero postergar que nem adiar muito aqui. O Davi já comentou que tu já tem até os bordões. É que ele já sabe que a gente já estaria se encaminhando para o fim, né? Então, já vi que o Davi manja já de todos os feedbacks aqui. Ah, ele está com o script. Ele já tem o script. Ele já tem, né? Eu acho que ele recebeu antes de mim até. Porque daqui a pouco eu já vi que ele já sabia o próximo assunto. Mas muito obrigado. É sempre bom essa interação, pessoal. É isso que faz a gente ficar mais aberto. se sentir mais à vontade aqui com vocês. Com certeza. E, Nara, da minha parte aqui, eu tenho muito a te agradecer aí por este tempo, né? Por este período que tu passou aqui para a gente. Falou de opções. Foi demais. Uma verdadeira aula. Vou dar aquele... Quem vai assistir essa live posteriormente, pode ser que o pessoal, né? Que nem entendi, chegou agora aqui atrasado. Falou que chegou atrasado, mas não tem problema. Foi a Tainá. Vai ficar aqui no canal. Então, vocês podem assistir depois, né? Quem estiver assistindo depois também, lembrando que tem agora a possibilidade até amanhã de adquirir o módulo de opções igual a Nara utilizou aqui, né? Com todas essas funcionalidades, as estratégias, a biblioteca. Ali vi que o Davi falou que gostou da biblioteca. Então, tem essa opção e ainda garantir 50% de desconto. Esse link que eu deixei aqui na descrição do chat, eu vou colocar ali na descrição da nossa live. Terminando a live, eu vou passar o link ali para a descrição. Lembrando que até amanhã para vocês receberem o voucher. Para receber o voucher, né? Vem essa questão. Então, rapidinho, está a minha tela aqui no vídeo. Vocês, para contratar o módulo de opções, neste link, vocês vão ser redirecionados para este site aqui. E aqui, galera, marca o módulo de opções, bota o nome e o e-mail, responde a pergunta mágica, quero 50% de desconto. Vai no e-mail de vocês o voucher para a contratação do módulo de opções e utilizar igual a Nara fez agora aqui toda essa parte da apresentação. Tem outros indicadores que também estão com 50%, basta vocês, então, aí, ter o interesse e pode adicionar junto para receber o voucher no e-mail. Certinho? Nara, deixa eu puxar o vídeo aqui para a gente. Aí, agora voltou para cá. Quero deixar um recado aqui para o pessoal, então. Pode ser? Claro, claro, é a vontade. Então, bom, quero agradecer o convite, Luiz, muito obrigada, adorei estar aqui com você, quero vir mais vezes, viu? E eu quero você também lá na abertura de mercado junto comigo. Já está feito o convite aqui, não pode recusar. Olha aí, ó, então. Não, não, não vou recusar. O pessoal está de prova aqui. Vamos lá, que essa galera aqui é maravilhosa. E, pessoal, então, assim, deixo para vocês o convite. O manual das opções está aqui disponível, a nossa playlist. A gente, já falei ali no comecinho, serão 10 aulas no total. Nós já estamos na oitava aula. Hoje aqui, a gente acabou passando tudo. É muita coisa, então, não dá para passar tudo que a gente sabe, que a gente conhece. São várias estratégias e passamos aqui de forma rápida, né? Então, não deu para detalhar muito. Mas eu espero ter contribuído aí um pouquinho com o aprendizado de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo. E é isso. Então, agradeço a todo mundo que ficou assistindo a gente. E você, Luiz, principalmente. Nossa, eu que agradeço. A gente vai ficar em agradecimento, mas foi muito bom, Nara. Eu também já fico um convite para voltar aqui com a gente, para falar novamente sobre este assunto aqui. Eu apareço por lá, vou passar a minha pauta para o Davi também ali, para ele já ficar a par de tudo que a gente vai comentar. O estagiário aí é ótimo. O estagiário, eu apareço por lá, sim, um dia faz o convite aí, que a gente vê um conteúdo bem legal ali para essa abertura de mercado, que já é um sucesso, né? E todo mundo pode te acompanhar. Às 8h45, ativando o lembrete aqui no canal da Nelógica. Nara, desejar para todo mundo aqui um bom resto de tarde, um até breve aí para a gente se encontrar novamente. E muito obrigado. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.